Se o melhor é sem vontade, conseguimos conquistar com o braço forte Em teu senho, só liberdade, desafia o nosso peito a própria morte Oh, pátria amada, a graça é só de salve Prazer, o sonho desse, o raio vivo, de amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu e sonho límpico, a imagem do museu responde-se Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza É a morada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol expandem-se, a tramada da Z É a morada, entre outras línguas do Brasil, a pátria amada Ternamente desesplêndido, ao sol do mar e à luz do céu profundo Fundo das obras do forão da América, iluminamos todo o novo mundo Tom que a terra mais carida, teus visões lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teus tem mais amores Ó pátria amada, com a graça salve o salve Brasil de amor eterno, seja símbolo Pular barucas dentas estrelado Que diga o verde ouro dessa flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas que a lisa, justiça, clava forte É as que o filho teu não foge à luta E quem me diz agora a própria morte Terra adorada Em tantas línguas do Brasil, a pátria amada Os filhos desse sol expandem-se, a tramada da Z Atenção sargento